E olha só esse caso que eu vou te contar agora. Um adolescente de 17 anos foi detido depois de cometer um furto. Sabe o que ele levou, meu amigo? Levou uma ambulância. Exatamente, os detalhes desse caso ao vivo com a repórter Carla Esquizato, que tá lá em Rio Preto. Carla, ótimo dia pra você. Onde que foi esse furto à ambulância? Olá, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa ambulância foi furtada em frente a um hospital de Colina, que fica ali na região de Barretos. Esse crime aconteceu este final de semana, viu? E logo depois do furto, a polícia foi acionada e começou um patrulhamento. Um menor foi localizado, ele estava na rodovia Armando Salles de Oliveira, em Severínia. Ele tentou fugir dos policiais, mas acabou tombando o veículo. Em seguida, Casa Grande Menor ainda tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido. Ele foi levado pra delegacia de Olímpia, onde foi autuado por furto de veículo e ato infracional. Logo em seguida, foi liberado pelo Conselho Tutelar. A ambulância teve apenas alguns danos e foi devolvida, então, pra Prefeitura de Colina. Eu volto com você. É cada história que a gente tem que contar aqui, né Carla? Nunca tinha visto algo semelhante a um adolescente de 17 anos, um desocupado, né? Porque pra estar lá disponível no fim de semana pra furtar uma ambulância que compromete o atendimento, porque quem precisa do atendimento ficou sem ambulância naquele momento. Agora, como a Carla falou, a ambulância teve alguns danos e agora vai ter todo o período de reforma, de reparo dessa ambulância, que ela também vai ficar parada deixando de atender aí os pacientes. Situação complicadíssima e agora, por ser menor de idade, como a Carla falou, foi liberado porque é menor de idade, então não tem como responder criminalmente. Obrigado pela participação, Carla. Ótimo dia pra você. Ótimo dia pra você.